Go ahead, wear the mask. Eu só falo alemã, né? Eu sou a Luísa. Olha, feliz que eu vou fazer isso. E vamos dar 5 mil reais aí. Você já pensou em viajar para desbravar o mundo do seu próprio jeito? Eu sou a Luísa. E eu sou o Rafael. E a gente pensa nisso toda hora. Por isso, nessa série, vamos levar você para conhecer 3 capitais incríveis localizadas às margens do Rio Danúbio. Bom dia, gente. Esse vai ser o nosso último dia aqui em Viena, né? E apesar do tempo estar um pouco nublado, a gente vai tentar aproveitar um parque de diversões que tem aqui na cidade. Sim, nós vamos no parque mais antigo do mundo em operação, que é o Parque Prater. A entrada do parque é gratuita, você só paga para entrar nos brinquedos, né? Gente, saindo da estação, né? Em direção ao parque, né? A gente resolveu dar uma última passada no Rio Danúbio. Encontramos mais uma igreja incrível aqui em Viena, né? Uma basílica de São Francisco de Assis. E, cara, dá um último look aqui nesse rio, né? Porque a gente não vai voltar tão cedo. E, cara, Rio incrível aí, com muitas histórias. Profissional. Chegamos no parque! Eu adoro parque, gente. Adoro. Saudades. A Disney foi demais. Assista o nosso vídeo da Disney. Mas, enfim, vamos aproveitar outro parque hoje. É o Parque Prater. No século XII, ele era um parque utilizado para caça pela aristocracia. E aí, em 1776, foi que eles construíram esse parque de diversões. E aí, ele está aberto até hoje, sendo o parque mais antigo do mundo. Tá tocando... Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê. Mano, olha como roda o brinquedo. Não era isso. Isso é o do Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê-Tchê. Gente, esse aqui é o maior chapéu mexicano do mundo, cara, tem 117 metros, deixa aí nos comentários se você tem coragem disso aí, cara, porque eu não tenho, eu até sou meio corajosinho, mas isso aí não dá, não. Não, é muito alta. Muito legal, muito legal, tipo, é tudo máquina, velho, traz um bagulho, o da Luísa veio, tipo, o vinho e o copo, um e o vinho e outro, muito, muito da hora. Então, gente, a gente veio aqui num restaurante que chama Roller Coaster Restaurant, que é tipo uma montanha-russa restaurante, a gente não vai almoçar porque a gente já almoçou, mas a gente vai tomar uma cerveja e tomar um vinho aqui, o cara me falou que vai descer, tipo, pela montanha-russa mesmo, estamos curiosos. Dá uma voltinha agora na Fórmula 1. Fórmula 1. Agora a gente vai entrar na Roda Gigante, ela é um dos emblemas da cidade de Viena, ela foi construída em 1897, no aniversário de coroação de 50 anos do Francisco José. E reproduzindo a cena do filme do antes do amanhecer. Só que de máscara. É, galera, vocês estão ligados no filme, antes do amanhecer, ele passa aqui em Viena, é de 1995 esse filme, é bem antigo, mas é super legal, assim, de ver, porque, tipo, por mais que as coisas fossem mais antigas lá, claro, 26 anos atrás, tipo, ainda essa idade é a mesma, assim, né? Muito da hora. Acabamos de sair da Roda Gigante, gente, muito legal, a vista sensacional lá de cima, você consegue ver os principais pontos da cidade, né? Tipo, as igrejas e os prédios históricos, eles se destacam, assim, em relação aos outros prédios da cidade. E, cara, aquelas cabines que estão lá dentro, na verdade, elas fazem parte da história, né, da Roda Gigante. No começo, quando eles montaram ela, ela foi um mau negócio, né, pra quem construiu. E eles pensaram até em fechar, mas aí, como o custo era alto pra fechar tudo, pra desmontar toda essa estrutura, eles acabaram não desmontando, né? E aí, durante a Segunda Guerra, ela sofreu graves danos e sofrendo um incêndio que quase, tipo, arruinou toda a Roda Gigante, né? Não conseguiram restaurar todas as cabines, né? E algumas das cabines estão lá dentro expondo, tipo, a história da cidade de Viena, expondo também a... O incêndio. O incêndio, várias históricas ali que envolvem o parque, né? O parque, além da área de diversões, também tem uma área tipo Ibirapuera, assim, que você pode... A gente acabou de ver uns quilos, gente. É, o esquilo não tem nem Ibirapuera. Mas você pode alugar as bicicletas, sabe? Ficar passeando pelas árvores, enfim. É. Bem gostoso também. E a gente tá dando um giro aqui no parque pra ver, tipo, todos os brinquedos e tal, decidir o que a gente vai criar coragem, né? Que a gente acabou de almoçar, né, gente? Esse aqui foi o que a gente acertou, olha. Fomos bem, fomos bem. Até que a gente foi bem, mano. Fomos bem. E olha só, a gente ganhou um brinde. Make love, not war. E, gente, falando do frio, cara, tá 9 graus, mas pra mim parece que tá zero, velho. Eu tô com muito frio. Café é horrível. Fério, horrível, mano. Mas tô tomando só porque é quentinho. O Rafael, ele era barista na Austrália, pra quem não sabe. Então, ele é, tipo, crítico extremo do café. Não, mas... Ali, por Budapeste, pela Bratislava, cara. Café lá é muito mais barato e muito melhor, velho. É. Uma qualidade. Tipo, tu vê que é cultura do local mesmo, de fazer um café melhor, né? E aí, só falar dos preços, né? O parque inteiro, ele é gratuito. Você entra de graça. É, cada brinquedo você tem que pagar pra entrar. E a média dos tickets é de 2 a 12 euros, dependendo do brinquedo. 12 euros é a roda gigante, que ela é a mais famosa, né? Mas aí, tipo, tem montanhas russas por 5, tem os brinquedinhos por 3, por 2 também. É legal vir, tá ligado? E uma outra dica, gente. Pelo amor de Deus, traga dinheiro em cash e não tire o dinheiro, não saque dinheiro aqui. Porque a gente deixou pra sacar aqui e cobra taxa no ATM. Taxa alta. Então, traz o dinheiro em cash e eles não aceitam o cartão. É tudo em dinheiro. Tem até 2 brinquedos aquáticos aqui, ó. Não sei se você consegue ver a água desse. Só que agora a sensação térmica tá de 9 graus. Mano, tá muito frio, velho. Então não tem nenhuma chance da gente ir. Mas é bom, caso você venha no verão, vá. Porque parece que é bem legal. Vá pano americano. Bota aí. E aí Tchau. 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 Gente ficou muito frio. Tchau. Tão indo embora aqui no parque que tá muito frio. Tchau. Se vocês vierem fora do do verão, ou do verão, venham bem agasalhados que eu não... Mas é lindo o parque, cara. Sim. Clicamos muito. Vamos jantar agora. Tem muito brinquedo pra ir. Provando mais uma comida deles. Tchau. O chinitza que a gente já provou, né? E esse aqui é um gulache que é da Hungria, com dumpling. Parece bom. E a nossa viagem tá chegando ao fim, estamos no aeroporto agora pra voltar pra Mau. Se você tá curtindo aí, ou curtiu, na verdade, essa série nossa no Rio Danube, né, não esquece de se inscrever e deixar um like pra gente, foi uma experiência muito legal, a gente aprendeu muita coisa, né. Um pontinho maior aí pra Budapest, que na nossa opinião foi o nosso lugar preferido, né. É, muito bom, né, tipo, na verdade todos os lugares são incríveis, né, mas é só que a gente se identificou mais, né, gente. E é mais barato também, né, porque a Viana foi salgado. Mas é isso, gente, até a próxima aí, fica ligado. Na próxima série a gente vai estar na Itália. Isso aí.